E olha só, uma exposição para contar histórias da sétima arte. O trabalho dos estudantes do curso de Design de Moda da CETREM de 3 de maio está aberto à visitação do público até amanhã no Centro Cívico de Santa Rosa. Todos os passos da produção foram feitos pelos próprios alunos. Então, dentro da disciplina de Produção Industrial 2, a gente desenvolve desde a pesquisa, a partir de um tema geral, a criação e desenvolvimento da coleção, que depois envolve escolhas de materiais, desenho, modelagem, corte e costura. Cada estudante escolheu um filme dentro da temática cinema. O meu, em específico, foi Curatas do Caribe. A partir desse tema, a gente junta os detalhes do filme, pode ser o enredo da história do filme, os detalhes do figurino, um artista que participa desse filme. E aí a gente desenvolve a coleção, juntando com as tendências da estação, que cada aluno escolheu também, podia ser inverno ou verão. O resultado desse trabalho de pesquisa, você pode ver até amanhã no Centro Cívico de Santa Rosa. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri